Quando a mulher é doadora, ela doa o leite para outros bebês. Se ela tiver uma produção boa, nem dela tiver na UTI neonatal e ela determinar eu quero que o meu leite vá só para o meu filho, isso não tem problema, a gente pode fazer. Mas normalmente com esses bebês de UTI neon o volume dela ainda é muito pequeno. Então a gente utiliza as doadoras, outras doadoras que vêm procurar o banco com excesso de leite e a gente pastoriza e dá para todas as crianças. O leite materno é o melhor alimento para o prematuro, é um alimento vivo. Ele tem imunoglobulina, ele tem anticorpos, tudo que o prematuro precisa para estar com o seu sistema imunológico, que ainda é deficitário, poder responder contra as agressões do ambiente. Então o leite materno é um alimento que tem tudo o que esse bebê precisaria para se manter saudável. Ah, sim, eu estou doando leite porque eu acho mais necessário doar para alguém que precisa, um bebezinho, do que jogar fora, porque de qualquer jeito eu ia ter que tirar. Então eu acho melhor dar para um bebê que está precisando do que jogar fora. Eu dou todo dia, então desde quando ele está aqui eu dou. Eu chego de manhã, saio assim, no final da tarde, seis horas. Não posso tirar ele da incubadora, eu posso colocar a mão lá dentro da incubadora, mas não posso tirar ele ainda não. Ele responde, ele segura na minha mão, forte, olha para mim. É demais, porque ele reconhece minha voz, porque eu falava com ele na barriga, então ele reconhece quando fala.